Eu tinha uns 30 e poucos anos, quando os sintomas começaram de tonteira, muito ruído no ouvido e eu fui assim percebendo que estava perdendo a audição do lado esquerdo. Na época o diagnóstico foi labirintite, então eu fui tratada como labirintite, mas acabei perdendo a audição do lado esquerdo e comprometeu também o lado direito. Então o problema persistiu por mais de 30 anos e em 2004 foi então, já não tendo mais condições de ouvir, foi que eu procurei um centro auditivo e comecei a usar o aparelho convencional no lado direito. Em 2010 surgiu a oportunidade do implante, eu comecei então a batalhar e em 2011 passei pela cirurgia, em março de 2011. Minha vida mudou, eu não vou falar 100%, mas em 90%, minha vida mudou da árvore para o vinho.